O Diego Levantamento do Kleber Tocou na bola o Alceu Ele não sabia quem estava chegando atrás O zagueiro do Santos Ficou reclamando que foi puxado pela camisa Veja aí o Edmundo Escanteio para o Santos Vai bater ou tá bata? Foi para a bola o tabata Levantou, subiu o Luiz Alberto Quanta gente subiu ali Masur também tentou Essa bola está chegando aqui Para o Wellington Paulista Toque de cabeça, Diego Gol Luiz Alberto 13 minutos Defesa do Palmeiras Parou esperando o impedimento Não havia Olha aí, não havia impedimento A defesa do Diego e o zagueiro Luiz Alberto Que estava acompanhando o desfecho do lance Mandou a bola para a rede Santos 1 a 0 E eu queria destacar a lucidez que teve o Wellington Paulista Nesse lançamento que ele dá aí Preciso para a área O Tiwi Perdão, o Kleber Santana cabeçou muito mal E no rebote o Santos abriu o placar Mas a assistência do Wellington Paulista Foi muito inteligente Foi muito bonito Aqui pela ponta esquerda do Santos Foi uma jogada de muita lucidez do Wellington Paulista Belíssima assistência ali Mal concluída pelo Kleber Santana No rebote o Luiz Alberto fez um azar Mansur Que furada 3 contra 2 Juninho rolou para o Edmundo Não conseguiu dominar Tenta consertar o Edmundo Saiu bem Tocou para trás Juninho Bateu Gol Juninho Empata na Vila Edmundo falhou no primeiro momento Consertou depois e tocou para trás Na medida para o Juninho Fábio Costa ainda tocou na bola 1 a 1 Santos e Palmeiras O Edmundo foi a primeira boa jogada dele no jogo até agora Estava um pouco mal o Edmundo Falou no primeiro lance Fez uma jogada genial Uma assistência brilhante Para o Juninho E o Santos teve a chance Depois que foi do primeiro gol Não diria matar Mas de ampliar o seu placar Teve liberdade para chegar no gol Não aproveitou isso em clássico Quando você tem o Edmundo e o Juninho Pode ser fatal A primeira boa jogada A primeira boa tabelinha Depois daquele lance perdido do Palmeiras Quando estava 0 a 0 Com o próprio Juninho O Palmeiras foi lá e empatou o jogo O Palmeiras empatou aos 22 O Santos marcou aos 13 minutos Está 1 a 1 na Vila Veja aí o Diego Bola parada para o time do Santos Quem vai bater é o Tabata O tumulto continua lá dentro Levantou o Tabata Desvio Gol! 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 Luiz Alberto de novo Aos 24 minutos Logo depois do gol do Palmeiras Tabata levantou Defesa do Palmeiras Não marcou o zagueiro do Santos Um desvio E a bola foi para a rede Santos 2 a 1 O Luiz Alberto Que é um zagueiro artilheiro Na jogada aérea com a cabeça Dessa vez fez um golaço Foi consciente mesmo Ele deu um toquinho consciente Belo gol Porraçu desse Mansu né E hoje está ganhando todas as bolas Impressionante Está muito bem hoje mesmo Não tem medo de jogar feio não Jonas Entrou agora e já tocou para o Wellington Paulista Chegou e bateu O Diego pega Trabalhou o goleiro Diego Cavalieri Nessa finalização do Wellington Paulista Santos vai derrotando o Palmeiras Está chegando nesse momento a 38 pontos São Paulo 39 São Paulo ainda tem um jogo A menos O Wellington Paulista recebeu um presente Invadiu o papel Gol O Wellington Paulista recebeu um presente Da defesa do Palmeiras Foi para a área Bateu pelo alto Santos faz 3 a 1 no Palmeiras É Porque eu falava da dificuldade do Palmeiras De passar do seu campo de defesa Agora foi o Paulo Baier Olha só Que besteira que faz o Paulo Baier Erra Erra mas erra muito Foi o Paulo Baier E aí o Wellington Paulista não desperdice O Palmeiras não está conseguindo Passar do seu campo de defesa Boa do Denis Olha o Kleber Chega bem o ala do Santos Arrumou o pé esquerdo Tentou cortar Chega no fundo Levantou Gol O Wellington Paulista O Santos faz o quarto gol do Palmeiras Com 22 do segundo tempo Está fácil entrar na defesa do Palmeiras 4 para o Santos 1 para o Palmeiras O Jota está tão fácil entrar na defesa Que o Denis pegou essa bola aqui na lateral direita Veio cortando pelo meio Ninguém roubou a bola dele Abriu na outra ala para o Kleber Quer dizer Toda a liberdade do mundo para jogar O Kleber foi à linha de fundo Ninguém foi acompanhá-lo ali Até a linha de fundo Cruzou o Wellington Paulista Livre na pequena área A defesa do Palmeiras está assistindo Está completamente entregue O Palmeiras do Santos Se apertar vai sair daqui de uma goleada Ainda mais histórica E dá para fazer muito mais gol do que já está fazendo O Palmeiras está mortinho Entregue no jogo Agora o Tite Sem grandes opções Ouvindo o torcida gritar o Alé Abre mão dos três zagueiros Coloca o Chiquinho Passa a jogar no 4-4-2 É uma tentativa Mas não dá para acreditar Que vai surtir muito efeito não O Santos está muito superior Tabata colocando a bola para o Kleber O torcida gritando O Alé Você está ouvindo aí Maldonado Tabata Marcinho Guerreiro Fica a bola com o Tabata Kleber Wellington Paulista Kleber tocou no meio Gol Jonas É o quinto do Santos É o quinto gol do Santos Golhada do Santos Sobre o Palmeiras Com 24 minutos No segundo tempo E a posição do Jonas Legal Legal Gol Legal Está fácil para o Santos 5 a 1 Mais uma assistência Do Kleber Já estou quase perdendo a conta aqui Mas é a segunda assistência Consecutiva do Kleber E Jota Agora para o Palmeiras Na minha opinião É uma questão de saldo de gol O time tem que acordar Saldo de gol É a critério de desempate Pelo menos Para não tomar mais gol Porque o jogo já está perdido O Palmeiras tentou evitar Não conseguiu a bola do Palmeiras E o Leonardo Gaciba da Silva Fecha o jogo Na Vila do Almeiro Terceira guardada Do retorno Brasileirão 2006 Goleada do Santos 5 a 1 Sobre o Palmeiras É o Palmeiras E o Palmeiras